Fazendo o que aqui? Fazendo as contas. Sou um contador. Ah, é? Mais ou menos. Qual o seu nome? Quer saber? É uma coisa esquisita. Não consigo lembrar. Me diz a droga do seu nome e de onde me conhece. Bom, eu te conheço do México, te conheço de lado oeste, te conheço de todo lugar. Me diz o seu nome, eu não vou ser responsável pelas minhas ações. Ah, você vai. Vai ser responsável. Aqui é um belo lugar. Te vejo por aí, cowboy. Maldito! Pois é, me chamam assim. Maldito! Maldito!